Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história cada vez mais sua segunda casa. Mática Santos, visivelmente a melhor. Umbra, seja o protagonista da sua própria história. Legal, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde nós postamos nas redes sociais e aí você a qualquer momento pode assistir no Facebook ou no Instagram. Dá uma olhada nos assuntos que foram aqui posicionados. Ou também ver programas anteriores que ficam alojados, dá uma relembrada nos assuntos aqui colocados. Lembrando sempre, nossos apoiadores culturais são ótica Santos, visivelmente a melhor. Promoção do mês de julho, óculos completos com lentes anti-reflexo a partir de R$ 199,00. E tudo em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Umbra, seja o protagonista da sua própria história. A graduação Umbra e AD é modulares, quer dizer que você pode cursar duas ou três disciplinas em apenas três meses. E ao final do semestre você terá cursado até seis disciplinas de acordo com a sua escolha. Na Umbra você encontra o curso da sua vida. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Nosso presidente do Avenida Tênis Clube, José Carlos Pitanto, aqui com a gente hoje como convidado especial. Junto com a Ana Amarante. Não conheço essa menina, não me lembro dessa menina ainda. Parabéns pelo sucesso da tua trajetória. Presidente feliz da vida, não é, presidente? Muito. Assumiu e já com essa condição de estar como acompanhante de uma campeã brasileira e sul-americana, não é, presidente? Fomos presenteados aí com esse título. Primeiro, boa tarde, Tess, boa tarde aos teus espectadores. Fomos presenteados realmente com esse título sul-americano da Ana. A gente comentava antes de ir ao ar aqui o programa, que o clube tem uma história praticamente só de sucesso das mulheres no clube. Além de ser fundado por mulheres. Foi fundado por oito meninas ainda, quase um pouquinho mais que a Ana, de 14, 18 anos. E depois, historicamente, os grandes títulos, os grandes concursos, sempre mulheres. Foi a Carmen Paz, a primeira, a Elisa Rocha, a segunda, a Ana Shevski, depois. E agora a Ana em Itaí, campeã sul-americana, número um do Brasil. Ela é uma atleta dedicada, disciplinada, trabalha, treina muito. E além do que, tem o tio, que é o treinador, e cascudo, que é. Mas ele já estava com a bola muito cheia, tem que dar a esvaziar na bola dele. Não, 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 está se enchendo. Está se enchendo muito. Mas tu me falasse uma coisa, Pitã, que para mim foi uma novidade. Eu sabia que o clube era fundado, tu vê quanto tempo que eu frequento o clube, eu sabia que o clube era fundado por mulheres, mas não sabia que eram tão jovens, elas eram mulheres, eram umas garotas, ainda que não fundaram o clube. Eram as meninas, meninas, sim, sim. As idades variavam de 14 a 18. Foram oito, inclusive as duas primeiras presidentes do clube, foram elas. Depois veio o primeiro presidente, o homem do clube, foi na sequência. E elas criaram, construíram, meio daquele jeito, uma quadra de tendo lá na Avenida Rio Branco. Arrumaram um terreno emprestado. Vê que elas eram... Tem umas que estudavam em Porto Alegre, por lá jogavam. E aí, quando vinham nas férias, elas queriam continuar jogando. E aí, criaram aquilo lá, fizeram uma quadra. Na verdade, a quadra começou em 1916. Mas a fundação oficial do clube foi 17 de julho de 1917. Por isso, o dia do título da ANA, sul-americano da ANA, foi o nosso aniversário de 140 anos. Foi um presente de aniversário que a ANA trouxe para o clube. E, com certeza, vai trazer muitos outros ainda. É, né? Tem um caminho pela frente. Tem um caminho. Pois é, Ana. Que legal. Parabéns, viu? A última vez que você esteve aqui, a gente conversou bastante. Eu já estava... O Dena já tinha dito que tinha uma trajetória pela frente de sucesso. E veio mesmo, né? A coisa aconteceu. Que legal. Você aí disputou durante essa pandemia, algumas competições. Conseguiu disputar, né? Porque estava tudo parado e retornaram. De lá para cá, quando recomeçaram os jogos, aí tu participou de competições no Estado? Sim. E alguma brasileira aí? Como é que foi que funcionou antes desse Sul-Americano? Eu joguei uns brasileiros, tipo, em Caxias, outros lugares em Criciúma. Aham. E São Reopoldo aí, esses lugares. Em Criciúma, tu ficaste lá uns 10, 15 dias lá, né? Sim, sim. E em Brasília também, né? É, em Brasília. Em Brasília é ótimo, eu acho. Foi até Brasília. Foi lá que tu conseguiu a pontuação final. Sim. Para conseguir eu ficar na frente do ranking nacional. Aham. Da tua idade. Sim. E quem foi a guria que mais, assim, te trouxe dificuldade? Assim, quem que tu acha que é a tua rival mais forte aí nesse título nacional? Quem é que foi que te incomodou mais aí para te ganhar? Quem foi mais difícil de ganhar aí? A equipe foi, tipo, uma equipe. Foi Bolívia. Não, não. Aqui no nacional. Ah, é o nacional? Que é a guria que tu acha que é a mais difícil de ganhar. Foi a mais difícil de ganhar, hein? Tu te lembra dos jogos que tu jogou aí? Foi. É que, na verdade, vamos ser, ela está sendo modesta, praticamente foi fácil. Passou o rodo. Passou o rodo de todos. A adversária que seria, eu acho, a mais pesada, mas joga na outra categoria, que foi a companheira dela. Na competição sul-americana. É. Ela, não sei se vai se repetir, mas eu tornei em Brasília, por exemplo, foi tudo 6-1, 6-1, né? Ou 6-1, 6-2. Foi um jogo relativamente fácil. É claro que não pode contar com isso para os próximos. Claro. Os adversários também se restituem. E cada jogo é um jogo, né? Eu já vi o Nadal tomar 6-0, 6-2, assim, no outro... Então, mas por enquanto... E quando chega, assim, às vezes também é meio desconhecido, o pessoal não dá muita boa, depois começa a já estudar, analisar, né? Como é o jogo dela e tal, né? E começa a trazer um pouco de dificuldades. Mas aí tu foi se convocado. Como é que tu recebeu essa notícia da convocação? O que é que te disse? Foi o Denativo que te falou? Foi no Instagram. Ah, foi no Instagram. E aí, o que é que tu disse para o Véio lá, para o Gê? Lá, tá aí, Véio, viu? Fui convocado. É. Ah, falei. E o Véio ficou feliz? Ficou. Ah, claro. O Gê é o pai dela, né? Sim, eu sei. Ele era jogador, né? Foi jogador do... Claro, conhecia ele, jogou no Inter, né? E aí, a tua viagem foi a primeira vez, saiu para fora do país? Sim. E aí, o que é que tu achou? Legal, foi um dia. Foi legal? Foi. Talvez primeira... não, primeira viagem de avião, não. Não, de avião, mas ela viajou dentro do país, né? Não, de avião, mas ela viajou dentro do país, né? Sim. Foi cansativo? Foi, muito. Ah, né? Quem é que foi contigo? Foi uma... de que estádio elas eram? São Paulo, Rio? São Paulo, Manaus. Que foram contigo? Uhum. Quantos meninos faziam parte da equipe? Duas. Era tu e mais duas? É. E vocês três? Sim. E lá vocês jogaram contra quais países? Você te lembra? Venezuela, Uruguai, Colômbia e Bolívia. E conseguiram superar os três, venceram bem. Foi tranquilo? Foi meio complicado? É, foi. Só contra o... A Bolívia foi bem difícil. A Bolívia foi mais difícil? Aham. E aí foi a final? Foi. Aí conseguiram... foi 3 a 0, né? Não, 2. Não teve dupla. Ah, não teve a dupla. Não houve necessidade da dupla. Não houve, foi 2 a 0. Foi 2 a 0. 2 a 0, não precisava dupla. Legal, mas não deu pra passear muito lá com a pandemia, não dava pra conhecer muito, né? Sim. Mas mesmo assim, é importante, é interessante tu conviver com as outras meninas, né? E deu pra te ver alguma menina interessante, assim, nessa competição, que te chamou a atenção, que tu possa te espelhar, assim, pra poder acrescentar o teu jogo aí? É, mais ou menos, não houve aí, não. Não deu pra ver ninguém assim que... É, deu mais ou menos. Mas alguma coisa sempre é a própria experiência, né? Vale a pena. Porque agora quando tu chegar em alguma competição, já vai dizer, ah, tem que cuidar daquela ali, né? Tem que ficar de olho naquela ali, né? E o Dena tá muito faceira, não é? Tá. Tá que nem, como é, o rato no lixo, como é que é, no cisco. Égua com dois pro trilho. Sim, mas é legal, né? Quando vê o resultado de um trabalho, assim, né? Sim, sim. Ele, a dedicação dos professores lá da equipe realmente é interessantíssima, a gente vê, acompanha. E mais aí no sucesso desse trabalho social que o clube faz, né, Pertan? Isso aí traz um resultado, tá aí, né? Um resultado brilhante. É. Todos os professores da Escolinha estão num projeto, né? Sim. Todos, né? E estudaram, se formaram. O próprio Dena, na época, ainda não tinha formalizado um projeto, mas ele veio dali, né? Ele era moleque. Sim, surgiu, né? E veio junto. E veio e vindo, e tá. Depois o Henry, o Gustavo, agora tá o César também, todos os oriundos do projeto. E excelentes tenistas, né? São os melhores, melhores tenistas que nós temos formados são do projeto. Tem, hoje também já tem outros, mas eles estão na ponta, são de ponta, assim. São os top. É. Então, nós temos o Cavinho, que é um que hoje tá bem, assim, também, treinando, o Luca. E tem uma turma, bem, mas os do projeto estão num nível excelente. Que legal. Se dedicam bastante. Aham. E ela, né? Ela, sim. E além dela, tem outros, tem outros garotos e garotas que vêm vindo, né? Que vêm chegando, né? Diz aí quantos são, quem são. O quê? As outras, tuas companheiras de treino aqui, né? Ah, tá. A Gabriela, Júlia. Tudo, tudo. Que legal, né? Isso aí é um trabalho que talvez muita gente nem saiba que acontece dentro do tênis. Ou os que sabem, não dão muita bola, que tá aí, né? Diz aí como exemplo para outras entidades, seja clube ou seja empresas que possam apoiar projetos sociais, né? E como ela, por exemplo, não teria uma oportunidade como teve, de repente, assim, de ir no tênis, Podia até ter, pela vontade dela, ter surgido em outro esporte, tranquilo, né? Mas no tênis é um pouco mais difícil. E ela teve essa facilidade dada pelo projeto do tênis. E o Dena e esse pessoal, tudo, é do teu tempo, né? Porque quando tu foi presidente, né? Sim, o Dena é um funcionário do clube e ele já tá com 35 anos, 36 quase, de trabalho funcionário. Mas ele, quando criança, o pai do Dena foi funcionário do clube. O pai dele a gente já conhecia, me lembrava dele como boleiro. Seu Sirigo, eu não sei se tu lembra daquela época, tinha uns guris que pegavam bola ali. Sim, sim, eu peguei. E o Dena sempre teve muita habilidade e tal, então já começou a destacar. E começou, às vezes chegava um sócio, não tinha ninguém pra jogar, batia com ele. E ele foi, foi, ficou bom. Eu me lembro do Dena jogando com raquete de madeira. Sim. Aí depois presentearam ele com uma raquete, que eu me lembro. Coisas assim que eu me lembro, que a gente na época não prestava muita atenção, né? A gente ali, enfim, era uma brincadeira e coisa. Mas eu vi esse crescimento. Depois veio o projeto social e a coisa estourou, né? Exatamente, sim. Agora tá um projeto oficializado. Tem passado. E o objetivo, né, Tess? Mas, claro, formar atletas como a Ana e como o Henry, o Gustavo e todos, o César. Mas também o objetivo, eu acho que maior do projeto é formar cidadãos, assim. Com certeza, sim. Ela eventualmente foi campeã sul-americana. Mas com ela, quantas meninas passaram por ali que se tornaram profissionais em atividades? O convívio salutar dentro do clube, oportunidades que surgem ali, né? Então, é um projeto de muito sucesso esse. Realmente... E o clube, que tipo de apoio ele precisa e ele recebe? De empresas, de pessoas físicas? Quem é que pode participar desse apoio, Pita? Olha, hoje, por exemplo, esse ano, por exemplo, a gente conseguiu através de uma empresa que lida só com projetos, assim. É até um colega dentista, mas ele acabou e disse, olha, eu dei o dono, já quase não faço mais nada. Então, nós temos dois... É um projeto de nível estadual que as empresas que precisam pagar ICMS... ICMS, então faz um cálculo, o ano anterior a empresa pagou um milhão de ICMS, sei lá, um cálculo, um número assim. Ele pode doar para um projeto social desse tipo, tanto por cento. Então, e aí, esse que ele doou abate no ICM que ele vai pagar o próximo ano. Sim, ele pagaria o ICM igual. Então, na verdade, não é que a empresa dê. Eles deixam de pagar o governo. Mas ele, na frente, ele deixa de pagar. Tem um pequeno percentualzinho que é descontado da empresa. Então, nós temos dois projetos grandes aí, que entrou ali para o cofre do clube, tipo, uns 160 e poucos mil. E, com isso, a gente está financiando viagens de torneios estaduais e tudo. Não agora o da ANA, para os campeonatos brasileiros e tal, que aí é outro. Esse projeto é para nível estadual. Exatamente. Então, todos os torneios de nível estadual estão vendados. Já estão dentro desse aí. Agora eles vão a Santa Cruz nesse fim de semana. Eles vão ter transporte e estadia lá, do projeto. E assim vai indo. O da ANA, depois, para os torneios maiores, porque ela já tinha perdido a número um, né? Porque não pôde participar da torneia. Já não pôde participar. Está no clube uma vaquinha virtual. Eu sei, eu divulguei essa vaquinha aqui, né? Que foi feita uma vaquinha para ela poder disputar o PT. Por isso que ela recuperou a condição de número um do Brasil. Porque senão disputa os raios que não ganham. Sim, perde espaços ou dispaça a pontuação, né? Então, tem esses apoios assim, do pessoal, dos próprios tenistas ali e tudo. E esses projetos que estão... Então, esse ano está garantido. Praticamente todos os torneios que disputarem aqui vão ter isso. O da ANA, eu acho que essa vaquinha vai também aguentar os torneios nacionais de todo o ano. E aí, vamos ir disso. Então, o pessoal está buscando patrocínio, as empresas que quiseram colaborar. Esse sul-americano, ele foi custeado pela confederação? Esse não, esse é da confederação. Aí, né? Dá bem, né? Porque será uma despesa alta, né? Para ir ao Peru. Sim, sim. Para ir até lá, é. Mas, então, é importante, né? Se alguém quisesse se unir, né? Esses apoios do projeto, é só procurar o OTC, né? Quem tem mais informação é uma detalhe como funciona. Nós temos um funcionário que mais ou menos lida com isso. Tem coisas de patrocínio e tal. Inclusive, agora, nós estamos desencadeando uma campanha lá para ver se reformamos algumas quadras de tênis. Só que o clube, hoje, está em uma situação financeira bastante difícil. Muito difícil. Como quase todos os clubes. Exato. E a gente não tem condição com o caixa do clube e as quadras estão precisando de reforma. Então, nós estamos, elaboramos um projetão, assim, para buscar patrocínios para isso. Para uma empresa, duas ou três caras. O projeto é esse. Tem o custo estimado, tem todo. Ficou muito bem feito. Aí, nós vamos atrás das empresas para ver se conseguimos sair. E a gente traz a Ana aqui, inclusive, como exemplo desse projeto. O pessoal pode apoiar. Está aí o maior resultado. Como tu disse, o projeto existe há quantos anos? Dez, quinze anos? É, eu acho que sim. Muitos profissionais liberais, hoje, passaram por esse projeto. Saíram da Lídia, passaram por esse projeto. Hoje, a Ana, filha do Jean, jogador profissional de futebol, está aí, disputando a nível internacional, graças ao apoio desse projeto. Apoio do projeto. Claro, ela tem um mérito grande, né? Da vontade, da dedicação, da qualidade técnica dela. Mas esse empurrão desses projetos é importantíssimo. Se não tivesse o clube, não teria essa possibilidade, né? Claro. E aí, como tu falou, as tuas amiguinhas, coleguinhas, que também estão ali disputando, né? Palma a palma. Se tu bobear elas, te engole, né? Não, mas é legal. Essa parceria realmente é fantástica, é legal. E o estudo não deixa de dar continuidade nunca, né? Porque o projeto obriga... É a condição, né? A condição do... Tem que continuar estudando. Isso. O mais importante, foi o que tu falou, sempre quando tem algum projeto, assim, eu falo, que a pessoa tem que se dar de conta, que o importante desses projetos sociais que são realizados, no tênis e qualquer outro projeto que existe, não é a formação só de um campeão. Não. Eventualmente, entre 100, 200, vai sair um campeão. Mas o mais importante é que sai dali um cidadão, né? Exatamente. Porque ali, como você mesmo falou, os professores de Tênis são quatro, agora lá na Escalinha, os quatro que saíram do projeto social se formaram, professor de educação física dentro do clube, tem o projeto, os que estão estudando, tem uma profissão graças a esse projeto social que é realizado, né? Então, por isso é importante que as pessoas entendam e apoiem esses trabalhos realizados, porque, às vezes, eu fico pensando, ah, o clube é rico, o clube tem dinheiro para isso, o clube tem... Mas não é por aí o caminho, não é fácil se manter realmente despesas de viagens e competições para todos os atletas. Então, tem que haver, tem que acontecer esses projetos, esses apoios para que aconteçam as anos serem campeãs, né? Sem dúvida, porque, na verdade, o clube oferece a estrutura, assim, toda, física e pessoal, os treinadores, tem preparador físico... Sim, tem toda... E a estrutura, o departamento de... Toda essa despesa já para dar estrutura, né? Mas, depois, quando começa, no caso da Ana, vai para Brasília, vai para Belo Horizonte, sei lá para onde, o clube não tem como arcar com isso, né? Ainda mais nessa situação de hoje. Então, aí vem esse trabalho, esses projetos, patrocínios, que a gente está buscando, né? Está aí, pessoal, está um belíssimo exemplo, né, que a gente traz aqui, por isso a gente fez questão, né, de convidar a Ana, convidar o Pitã para vir aqui para conversar com a gente, para mostrar esse trabalho que está sendo desenvolvido e pedir para você que participe também, colabore junto, não precisa ser sócio do ATC. Se for sócio, melhor ainda, né? Se se associar, melhor ainda, né, presidente? Mas não precisa ser sócio para ter a sua participação nesse trabalho a ser desenvolvido. Basta um pouquinho, dar um percentual do seu ICM que você vai ter que pagar para o governo mesmo, simplesmente doar esse percentual para esse projeto, que você estará aí apoiando centenas de crianças que estão sendo retiradas ali do seu convívio para terem uma participação esportiva e também uma vida social, né? Aí a Ana, por exemplo, quantas pessoas ela conheceu nessas viagens para o Peru, para Brasília, para São Paulo, e amanhã depois vão ser colegas, de repente, de profissão. Ela vai ser aí, o que tu quer ser? Profissional. Sim, de quê? De educação física? Tem, é. É, ela chegou ao profissional. É, todo mundo quer ser. Está cedo ainda, mas ela tem um potencial já. É, já está aí, né? Já está com meio caminho andado. Daqui uns dias tu está lá em Wimbledon, hein? Aí tu vai mandar uma vozinha para vocês aí, Santa Maria. Aí não, está todo mundo aqui. Alô, você de Santa Maria, aí eu estou aqui, né? Vai ter que botar a camiseta. Parabéns, Ana, muito sucesso para ti. Desde a tua primeira vinda aqui, a gente acreditou que o Bola Bola, lá o Dena, disse que tu ia ser campeão, a gente concordou com ele. Agora ele não quer nem vir dar entrevista mais, né? Teu tio está muito xarope mesmo. Se encheu, né? Se encheu, se encheu, se encheu para a cabeça. Tá bom, então. Obrigado pela tua presença aqui. Parabéns também pelo trabalho que está sendo desenvolvido lá, que essa ação social tenha sucesso, né? Que consiga trazer o maior número de crianças possível para participar desse esporte e poderem fazer as suas competições também e fazer esse tipo de relacionamento que é tão importante na vida social e depois a vida profissional, até, de todos eles. Amanhã depois vão lá te abraçar e dizer, ó, Pita, passei pelo projeto social, hoje eu sou dentista, hoje eu sou advogado, hoje eu sou... Você deve encontrar muitos aí, né? Do teu tempo aí, né, Pita? Sim, claro. Esse é o grande objetivo, né? Como eu te disse, o campeão poderá ou não sair. Aí, então, nós estamos com a Ana, tem outros meninos ali, tem os ricos também. Mas o cidadão é o mais importante. Esses nós estamos realmente formando e tem vários lá que estão trabalhando. Agora, um dos companheiros, o colega da Ana ali já passou agora para... Tem o que se chama o menor, menor aprendiz, que é o nome que mudou o nome. Ele já foi transferido agora, já está lá na secretaria com outro, treinando também. E jovem aprendiz, né? Jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Então, é assim, estamos formados. E essa turma, de repente, está saindo da rua, saindo, às vezes, né? Então, é um projeto muito importante que deve ser estimulado e apoiado por toda a sociedade, não só pelo clube, né? Legal. Valeu. Então tá, parabéns, né, por acontecer pelo trabalho. A gente está indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com a nossa Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Avenida Tênis Clube. 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Mática Santos, visivelmente a melhor. Umbra. Seja o protagonista da sua própria história. Mática Santos, visivelmente a melhor.